Bom pessoal, recebendo mais uma encomenda, tá? E eu quero compartilhar esse vídeo com vocês porque eu quero mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. É claro, planta. Mas eu quero mostrar pra vocês, compartilhar com vocês e o jeito que está embalado essa planta. Vamos abrir juntos? Bom pessoal, eu vou abrir essa linda, eu espero que aqui dentro esteja a linda que eu comprei. Porque a gente fica desapontado quando compra alguma coisa, chega você vai abrindo e é aquilo que você comprou, né? Então, vou abrir juntos agora com vocês. Vou machucar ela. Pessoal, eu comprei essa planta aqui. Só sei que demorou um dia e meio pra chegar aqui na minha casa, tá? Então, eu creio que ela não esteja sofrida não. Olha que coisa linda! Gente, olha isso! É o que eu comprei. Olha! Olha essa muda! Essa daqui, ela não é a lava, tá? Ela é a nances. É a colocácia nances. Eu comprei três mudas. Aqui o produtor, olha aqui, embalou certinho, duas mudas. E aqui... Ai, tá grudado. Deixa eu desagrudar. E aqui, mais uma muda. Olha isso! Olha! A colocácia nance, gente. Fazia muito tempo que eu tava querendo essa colocácia. E agora, deu certo. Deu comprar. Achou o produtor certo, né? E chegou essas graças aqui na minha casa. Olha! Então, pessoal. É muito gratificante quando a gente compra, faz uma compra pela internet e vem, porque eu já caí também em golpes, né? Eu já comprei coisas, plantas, que quando chegou não era a planta que eu comprei. Eu já comprei plantas e não recebi. Só que a gente vai aprendendo, né? E agora, só procura, assim, produtores conceituados que a gente conhece e vem essa maravilha. Eu comprei a nances, a colocácia nances. Aí lá. E ela tá aqui. Bom, eu vou mostrar pra vocês agora, pessoal, como que eu faço quando chega uma mercadoria, uma planta pra mim, como que eu planto. Porque como eu também vendo plantas pela internet, eu sempre oriento as pessoas a fazer isso que eu vou mostrar pra vocês que eu faço agora. Ok? Pessoal, o próximo passo agora, quando você está à espera de uma plantinha que vai chegar na sua casa. É o que eu sempre falo pras pessoas quando vêm comprar comigo. Pessoal, você calcula o tempo, tem o rastreio, você vai ver lá o rastreio, né? E você vai ver lá. Tá em rota de entrega. Então, você sabe que naquele dia a entrega vai acontecer. O que você faz? Você já deixa preparado a terra. Tá? Não deixe pra preparar a terra a hora que a planta estiver chegando. Deixa a planta... Essa terra aqui tá preparada desde quando eu fechei negócio com essa plantinha aqui. Entendeu? É assim que tem que fazer. Aqui, olha, eu tenho terra de jardim. Tá? É terra aqui do meu quintal. Tá? Então, o que que eu faço? Já deixo nos moldes. Se choveu, deixo na chuva. Se não choveu, eu molho. Tá? Então, essa terra já está preparada pra receber essas plantinhas. Tá? É muito importante, gente, fazer isso. É muito importante. Olha aqui. Olha que muda linda. Né? Eu sei que aqui não tem o bupo, que aqui é terra, mas eu não vou mexer na terra do produtor. Porque essa terra tá muito bonita. Eu vou plantar do jeito que tá aqui. Tá? Ó. Vou plantar com a terra do jardim. Tá? Do meu quintal. Gente, folhagem, tá? Aqui é uma colocácia. Ela gosta do quê? De nitrogênio. De nitrogênio. Eu vou dar uma carga de nitrogênio legal aqui pra ela. O que que eu vou pôr por cima? Não vou enterrar. O que que eu vou pôr por cima dessa terra? Eu vou pôr esterco. Ó. Ó. É de gado. É de gado. Tá? Ó. Eu vou pôr por cima o esterco de gado. Você dá uma leve, ó, apertada ao redor. Já tenho vídeo no meu canal falando sobre isso. Por quê? Pra tirar a bolha, no caso, que vem acontecer nas raízes. Tá? Bom, pessoal, olha quando você deixa tudo preparado, como é simples, a planta chegou. Você já planta essa plantinha. Aqui, gente, olha. Essa colocácia, ela tá torta. Por quê? Por causa veio numa caixa menor. Né? Tudo bem. Eu vou tentar salvar essa folha. Eu vou tentar fazer com que essa folha fique aqui. Durante três dias. Se eu conseguir fazer com que essa folha fique aqui, eu deixo. Se eu não conseguir, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar ela aqui embaixo no bubo. Então, o que que eu vou fazer agora pra tentar deixar ela assim? Olha, gente. Olha. É tudo esquematizado, gente. É tudo já no jeito. Porque eu sei como que vai chegar a minha plantinha. Um bambu. Aqui eu uso muito bambu pra fazer isso. Eu vou pegar, ó, essa planta. Ó, vou puxar o máximo possível. Ó, pra deixar ela retinha. Eu quero tentar aproveitar essa folha. Eu não quero perder essa folha. Mas, no caso dela ter um estresse. Dela, no caso dela rejeitar um pouco essa terra. Que é normal. Então, eu vou perder essa folha. Só que eu tenho a consciência disso. Tá? Que eu vou perder essa folha. Só que eu não vou perder a raiz do bubo. Por quê? O produtor me mandou uma colocasse. Gente, coisa mais linda. Eu não corro. Só de ver, eu já sei. Que eu não corro o risco de perder essa colocasse. Tá? Eu vou plantar essas duas aqui. E já volto pra mostrar tudo pra vocês. Aí, pessoal. As três mudas plantadas. Com a condução. Né? Que eu quero salvar essas folhas. E o próximo passo, gente. Plantou qualquer tipo de planta. Regue. Tá? Regue. Porque é necessário. Primeiro, pra hidratar. Segundo, pra tirar bolhas. Que venha ficar perto das raízes. Tá ok? Bom, pessoal. Siga esse passo a passo. Quem compra plantinha pela internet. Muito cuidado. Fica aqui a minha dica. Procure sempre produtores. Gente conhecidos. Especule. Faça pergunta. Tira todas as suas dúvidas. Tá? O golpe tá aí. Cai quem quer. Tá ok? Bom, pessoal. No decorrer que essas plantas vão se evoluindo. Elas vão saindo mais folhas. Eu quero tá vindo, voltando aqui. E mostrando pra vocês que tá dando certo. Tá ok? Bom, pessoal. Até o próximo vídeo.